Fala, Dev! Bem-vindo de volta ao canal do Passaia. Se tu já me conhece, deixa aquele comentário aí pra engajar, Tim C Sharp. Se tu não me conhece ainda e achar que em algum momento esse conteúdo agregou, estapei o like aí pra ajudar o canal. Como vocês sabem, eu gosto muito do Aula F75. Esse teclado aqui sensacional. Hoje é o meu aniversário 4.0 V8. Quando eu ando, eu tô fazendo mais barulho que um Mustang velho. E minha esposa decidiu me presentear com este cara aqui, ó. Esse é o Aula F87 Pro da Apple Maker. É basicamente aquele teclado ali, só que na versão 80% TKL aqui. E aí, galera, eu falo pra vocês. Quando você recebe um teclado novo, além de muito feliz, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o teclado, apertar bastante a tecla, ver bastante aqui os estabilizadores. Primeiramente, olhei as luzes laterais aqui, gostei bastante. Coloquei o teclado na minha mesa, comecei a digitar, usei ele por um dia inteiro, fiquei bem feliz. E aí, depois, você começa a explorar um pouquinho mais. E é aí que mora o grande perigo que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Tem muita gente que baixa o software do teclado, e aí a pessoa começa a explorar como mudar as cores, como programar macros aqui no teclado. Você tem uma série de coisas avançadas. Teclados que tem telinha. Como este carinha aqui, ó. Você vai querer trocar o GIF, vai querer colocar uma animaçãozinha aqui. E até aí, galera, tudo certo, show de bola sensacional. Porém, algumas pessoas no meu canal já perderam seus teclados. Eu vejo vários comentários aqui de gente que literalmente perdeu o teclado porque ela tenta fazer a atualização de software. E é aí que mora o grande perigo. Galera, na minha opinião, tá? Eu sou das antigas de TI. Eu sou daquela época que muita gente já perdeu muito equipamento tentando atualizar o software. Um dos mais famosos são as BIOS de placa-mãe. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente era bem perigoso você atualizar uma BIOS de placa-mãe. Basicamente porque existe um chip no teclado. e teclados um pouco melhores, marcas um pouco maiores, como Keychron, Apple Maker, Ako. Geralmente eles têm um suporte muito bom. No site está tudo bem documentado. A Keychron, se você olhar o site deles, eles têm todo o processo lá. Eles têm, inclusive, o que você deve fazer para regravar o firmware, no caso de algum problema. Então, é um pouco mais confiável. Teclados mais baratos, como esse aqui, eu acho um pouquinho perigoso você tentar atualizar o software. E se eu pudesse dar um conselho para vocês, seria não atualizar o software. Tem muita gente que atualiza o software desnecessariamente. Por exemplo, pessoal, tem muita gente que tenta colocar o GIF aqui na telinha e a pessoa não consegue. Mas por quê? Porque ela está indo na opção errada. E aí ela faz o quê? Ela acha que o problema é do software do teclado e ela vai lá e atualiza o software. E muitas vezes você acaba corrompendo o teclado, ele para de funcionar, muitas vezes é fatal, ele simplesmente deixa de responder, ele fica inutilizado e você acaba perdendo equipamento. Então, o conselho que eu dou é só atualize se for realmente necessário. Se houver algum bug, alguma coisa que realmente não estiver funcionando de maneira adequada e você precise resolver um problema de fato. Atualizar o teclado não vai melhorar o RGB, não vai melhorar as teclas, não vai melhorar a sensação dos switches, não vai melhorar nada fisicamente no teclado. Então, só atualize se for necessário. Mais uma coisa, pessoal, uma dica para vocês. Se você for atualizar, se você realmente quiser atualizar, liga o teclado no cabo original, não atualiza pelo Wi-Fi ou pelo Bluetooth, desliga tudo que você tiver no seu sistema operacional, no seu Windows, desliga lá Google Drive, OneDrive, antivírus, Windows Defender, tudo que você tiver rodando lá. Tenta desativar para que nada possa atrapalhar o processo de atualização. Desliga o RGB do teclado, desliga o Bluetooth, tenta deixar ele com menos recursos possíveis. E, pelo amor de Deus, não tenta usar o teclado ou o computador enquanto o processo de gravação estiver rodando aqui no teclado. Caso você tenha algum problema, galera, eu vou recomendar procurar materiais em inglês. Então, por exemplo, esse aqui é o Aula F75. Coloca no Google, Hard Reset Aula F75, Factory Reset Aula F75. Tem muitos fabricantes que tem uma combinação de teclas que você pode apertar aqui, ou eles tem um software que vai fazer a regravação aqui do ROM, desse teclado, né? Tenta contatar o fabricante, tá? Porque muitas vezes o fabricante pode te passar o processo para você regravar a ROM do teclado. E uma última dica muito valiosa, tenta fazer durante o período de garantia. Tem muitos teclados que ele tem um prazo de devolução grátis, ele tem uma garantia. Então, se você for fazer, tenta fazer nesse período, porque se der problema, você pega o cara e despacha ele de volta. Beleza, galera? Vídeo rapidinho para hoje, para ajudar vocês todos aí. Eu vi que muita gente perdeu o teclado. Eu sinto muito, eu espero que vocês consigam resolver. E para você que está com o seu teclado 100% aí, redondinho, cara, não mexe não. Valeu!